Oi gente, eu sou a Menina de Prata, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês top 5 de batons pra mulheres usarem no dia a dia, que na minha opinião, todas as mulheres precisam ter esses batons. Bom gente, o vídeo de hoje é uma collab com algumas amigas minhas, muito obrigada meninas. Link de todas vai estar aqui embaixo na descrição, tá? O link do vídeo já vai direto pra lá. Vão lá conferir, vale super a pena, com certeza vocês vão encontrar batons atualizados, lançamentos, batons babadeiros, bem chique. Eu sou uma pessoa bem desatualizada de batom, então aqui vai ter algumas diquinhas de batons mais lançamento antigo, tá? Mas com certeza vai valer a pena conferir os vídeos das meninas também. Vou começar com esse primeiro batom aqui da Max Love, tá? Ele é nessa embalagem verde. Tem esse formato de coraçãozinho aqui em cima, no tampinha. Ele é da Max Love, olha. E ele é o Love Vegano Nude, número 428. Aí você pega e puxa assim, ó. Ele sai assim, e aqui está o batom. É batom de bala, mate, não é totalmente mate, mas é um efeito mate. Vou passar aqui pra vocês conferirem, tá? Olha. É um mate cremoso. Não tem brilho, mas chega a ser cremoso. Eu gostei bastante, eu comprei na Black Friday do ano passado e valeu super a pena. E a data de validade dele ainda está bem longinha. O próximo batom também é esse da Max Love, também vegano, tá? Ele é Glow Vegano Mate, número 402. Esse é na embalagem aqui dourada. Aqui ele é embalagem preta. E aqui é vermelho, olha. Super bonitinho. Aí você puxa, tem aqui. A cor dele é diferente dessa. Parece um pouquinho, mas ele é mais pro nude. Olha, tá vendo? Bem mais clarinho. Uma cor mais pro nude. E o cheirinho, gente, é delicioso. Cheirinho de batom muito gostoso mesmo. Também comprei na Black Friday e paguei R$2,50 em cada batom. Meu terceiro batom, também da Max Love, mas esse aqui foi um recebido da lojinha da Luana Make Up. O link vai estar aqui na descrição pra vocês conferirem. Vou deixar uma fotinha aqui, tá? Pra vocês verem da lojinha dela da Shopee. Vou deixar o link do Instagram e da lojinha dela na Shopee. Ela tem uma lojinha lá, faz entregas online. São super baratinhas. Quem compra na Shopee já sabe o precinho de lá bem em conta. O link vai estar aqui pra vocês irem lá conferir os produtos que valem a pena. Eu recebi esse batom dela, olha. Eu achei bem legal esse batom. Muito bonitinho. A caixinha é bem fofinha, olha. De coração. Ele é uma textura cremosa, acabamento mate também. O número dele é 200... Deixa eu pôr aqui. O número dele é 229. Ele vem nessa embalagem pretinha, de coraçãozinho. Achei super fofinha, olha. Bem fofinha mesmo. E a cor dele é esse tom meio de roxo. É o que eu tô usando. No momento. Vou passar aqui pra vocês verem também. Olha. Tá vendo? Os tons são bem parecidos. Porque são os tipos de tons de batom que eu gosto bastante. E o efeito dele é o mesmo que dos outros que são veganos. Mas esse aqui não é. O último batom é esse daqui. A cor nude. É da marca Kili A. Eu não sei que marca que é essa. Comprei numa lojinha que eu compro as coisas lá. Que eu gosto de comprar algumas coisinhas avulsos. E eu achei ele. Achei bem legal. Não tem número, tá bom? Não tem nome. Só tá escrito que é mate líquido. E eu vou passar aqui, ó. Ele é assim. E ele é bem mate. O cheirinho é bem gostoso também de batom. O cheirinho bem reconhecível de batom que a gente conhece. E olha, a cor dele é bem bonita. Que é um nude bem clarinho. Diferente bem dos outros. Então combina com várias maquiagens. Vários tipos de make. Então vale bastante a pena. E esse aqui eu paguei 12 reais. Agora o meu último batom é este. Esse aqui é da Vivai. O Dual Matte Pro HD. Vem um espelhinho aqui. E ele é dois em um. Ele tem o líquido e tem o bastão. Vou passar pra vocês aqui o bastão. Aqui embaixo. Olha. Todos tem esses tonzinhos mais rosados. Que são o tipo de tom que eu gosto, tá? E aqui embaixo tem o líquido. Esse batom eu mostrei lá no meu Instagram. Muita gente gostou. Olha. E ele tem um tom diferente. Apesar de ser o mesmo número. Ele parece que tem um tom meio diferente, tá vendo? Este e esse. Este aqui é o bastão. E esse é o líquido. E o rosa muda. O tom de rosa muda. Esse daqui é a cor 07. A cor vem escrita bem aqui nele, tá? E eu achei super fofinho. Vale a pena. Dura bastante na boca. Principalmente a parte líquida. Que dura muito, muito, muito. Eu fiz a resenha dele aqui no canal. Vou deixar aqui no card pra vocês. Aqui na descrição. E no final do vídeo. Vai aparecer aqui rapidinho até o vídeo pra vocês. É só clicar pra vocês e ir lá assistir a resenha dele. Que vale bastante a pena. Bastante gente gostou. Inclusive ele tem um cheirinho de milho. Lá eu conto pra vocês essa história. Foram isso, gente. O top 5. Aqui, ó. Pra vocês poderem conferir dos batons, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no canal das meninas conferir os tops dela também. 5. Pode ser menos ou mais. Então, corre lá que vai valer a pena. Vai ter batom bem legal atualizado. Vai ter batom babadeiro. Tenho certeza que as meninas são bem atualizadas na maquiagem. Vale muito a pena, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me segue no meu Instagram. Menina de Prata Oficial. Lá eu posto todo dia, diariamente, alguns spoilers do que vai rolar aqui, tá bom? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.